Neste minuto de reflexão, falo sobre um hino que há em nossa igreja, muito bonito e profundo, que diz Saudade no céu não existe, porque deixa a gente muito triste. O que a gente tem plantado na nossa vida? Porque é bem verdade que nós sentimos saudade de pessoas tão queridas que estiveram conosco, de fato, os acontecimentos em nossa vida muito bons, mas se nós ficarmos plantando saudade, nós chegaremos em um momento que não vamos aguentar, suportar os frutos deste plantio, a semente da saudade. Por isso, pensemos sempre nas coisas de Deus e roguemos a Santa Vó Rosa, o Santo Irmão Aldo a Jesus, para que nos ajude a viver o presente mais intensamente.